Tô aqui com a rapaziada aqui, com o Taruno aqui do Peruxi aqui, rapaziada aqui, o Nilton, Nilton no cavaco, e aí Nilton? Esse aqui é o Tadeu, aluno de Cavaquinho também, ala de compositores do Peruxi, o Diogo também no cavaco aí, sempre. É isso aí, rapaziada, vamos lá. Valeu, rapaziada, é isso aí, valeu, valeu.